Se você soubesse o que fazer Fala pessoal, estamos de volta aqui no Big Spar no Brasil E aí galera, beleza? Então galera, como vocês viram no nosso último vídeo Nós tivemos votação, tivemos paredão Os emparedados foram... Quem é Lorde? Foi o Steve Man que está aqui na casa ainda E o Eva Ash que por acaso não está aqui hoje Não sabemos na real o porquê Mas ele se auto excluiu de tudo e saiu Então a gente não tem como explicar o que aconteceu com ele Não sabemos de nada Ele simplesmente desapareceu Talvez pela votação Porque ele viu que estava perdendo não sei lá o que Mas é só isso que a gente sabe Ficou uma coisa chata, é uma brincadeira Mas a gente quer que as pessoas aqui tenham um compromisso Sendo eliminadas ou não de ficar, né Steve? É E qual é a sensação de paredão em voltar? Olha, é uma tensão assim Porque você não sabe se você vai sair E você vai estar com uma pessoa lá que é sua amiga Entendeu? É bem complicado, né? E também Hoje, como vocês podem ver, não estão todas as pessoas aqui Então é uma regra, galera Nós gravamos toda sexta-feira Tem hora marcada E eu avisei ao pessoal que quem não estivesse Não justificasse Daria vaga para outra pessoa Então como algumas pessoas Inclusive que estão online no Skype Mas não respondem, não participaram Estão dando a vaga Agora vai ter vaga Para quem quiser entrar no Big Spar do Brasil E vamos lá Vamos dar segmento aqui A nossa Como é que foi a sensação Depois que vocês viram o vídeo, hein? Senhorita Bia Só Revelações Altas revelações Estou me sentindo magoada Só para deixar claro Rapidinho Eu só queria agradecer o pessoal aí Que me ajudou e me deixou aí na casa Um obrigado Só comentando, né? A votação É feita num grupo Que a gente criou no Facebook Que está na descrição do vídeo O grupo se chama Big Spar da Brasil Você só curtir lá o grupo Pedir para participar, né? O pessoal te aceita E você vai poder votar Não teve tantos votantes Como eu imaginei que teria Foi 143 votos Pedindo para o Evareste sair E apenas 29 Pedindo para o Steve sair, né? Então foi uma votação esmagadora Embora poucas pessoas votarem E sim, dona Bia Caso é que você ficou chateada Com algumas revelações É Mas fazer o que? É a vida Nem sempre as pessoas vão Com a cara das pessoas, né? E aí, senhor Paulo? Português não são obrigadas, né? Obrigado Geralmente as pessoas Que não vão com a cara das pessoas Talvez elas não sejam obrigadas A ir com a cara das pessoas Isso E o senhor, senhor Capeudo Como é que foi a vida de líder? Olha, foi bom Porque eu me livrei Justo do que a Bia disse Das surpresas Porque se tivesse alguém votando em mim Eu ia até ficar surpreso E foi bom E foi Achei legal Que tem uma galera me apoiando Torcendo por mim Então galera A gente tá junto Vamos que vamos E é isso Agora Hoje nós temos aqui Uma figura Tigrex Vem aqui pra frente Vem Que que é isso? Explica pro pessoal É que Eu tava na piscina Filhando um bronzezinho Agora dá a impressão Que ele tá falando No fundo de uma caixa, gente Hã? Você tá falando Pra dentro Você tá falando No fundo de uma caixa É Encosta a boca aí Você tá se escondendo No armário É É que eu Tava na piscina Ali E aí Me chamou Escutei Me chamando E tem que correr pra cá, né? Ah, tá E tu pediu um biquíni Emprestado da Bia Não, é meu É meu É meu É teu mesmo É que na minha cidade É que na minha cidade Todo mundo se veste assim Ah, na tua cidade, né? Ah, claro Tô ligada, viu? Se alguém que conhece Natal Vão conhecer Ponta Negra Ah Aí lá os homens Tão de pequeno Mais ou menos E a mulher Tão de sunga? É Eu não falei mulher Entendi, não Mas tudo bem Então vamos lá E aí senhorita Rafa Games Gal Tudo bom? Quando é pra ela falar Ela fica calada Tudo Ansiosa pra hoje? Sim Sim Endernat Tudo bom? Oi Tudo Eu e você Tô bem Quase que o senhor Chega atrasado, né? Senhor Endernat Né menina? Sai correndo Mas consegui chegar E aí shot? De boa? Super Super homem De boa De boa De boa Esse é o time Aqui ainda Aqui ainda tá O Cadozinho Né Cadozinho Olá, olá, olá Tudo bom? Olá, olá Lorde versus Oi Oi Bom, então tá aqui Galera Já mostramos Todo mundo Então hoje Tá acabando O seu reinado Capiudo Poxa vida Vamos Para a prova Do líder Boa sorte A todos vocês Vocês não tem ideia Do que vai ser? Eu espero Que seja o pacu Vamos lá Para a frente Da casa Viu, gente Lá para a frente Da casa Viu? Onde é a frente Da casa, Lorde? Como assim? Você nem sabe De ela Tem que dar O shot Tem que dar O mapa Para ele, gente O Paulo Desmaiou Tô voltando O Paulo Está desmaiada É impressão minha O Paulo Está muito calada Hoje Olha o rato Paulo Está muito calado Porque a internet Está me trolando Eu não nasci Para isso Não sou obrigado E quem quiser Quem quiser ir de carro Boa sorte Vem, Leide Oi Vem, Leide Vamos lá Todo mundo correndo Eu ia mostrar o rato Para o pessoal Tem rato agora Vai ter muitas novidades Nos vídeos seguintes A galera Que a gente vai mostrar Sai daqui do lado, Leide Do meu lado, Leide Cabe todo mundo aí? Todo mundo não Claro que não é eu Pronto Agora vocês vão a pé Entrei Corre, Paulo Gente, vem, monstro Eita Eu sinto que Eita Olha o comboio aí atrás Tem gente aqui dentro O negócio está Está flicando aqui Meu Deus Aquilo vai ser um vôlei Então, Leide Está parecendo carro de malandro Carro de malandro Eu só estou vendo os peizinhos Para fora de todo mundo Aqui, viu Pneu Ah, gente Vamos descer aqui Então, aqui O que é isso? Não é aqui, Lorde É lá na outra Aqui é outra Essa vai ser a da comida? Ah, é Essa vai ser a da comida Ali vai ser a do Meu Deus Essa corrida aqui Vai ser a da comida É, não passem Não passem daqui, galera Fiquem aqui Na faixa preta Ô, Leide Eu só vou verificar Se o sistema está tudo funcional, tá? Tá Pode dar uma comida É bom dar comida Para todo mundo Por enquanto Deixa eu pegar aqui Vou jogar aqui Vocês dividam aí com vocês Depois o pessoal da xepa Vai ser limpo, viu? Por enquanto Dividam aí com Maldade O pessoal da xepa Vai sofrer um bocadinho Deixa eu mostrar aqui Um pouco Para o pessoal Antes de começar Vai ser uma pista De obstáculos Quem conseguir chegar Em primeiro lugar Do outro lado Óbvio Vai ser o Líder da semana Não é muito simples Eles vão ter que vir Por aqui Passar por aqui Entrar Nesse tunelzinho Que desse tunelzinho Vai levar Para todas Para frente Para frente Com essas Coisas aqui todas Eu não sei exatamente Por onde Mas a gente vai acompanhar O pessoal Ou não, Lorde? Ó, vamos acompanhar sim Vem cá, Líder Por favor Não chame Vem pra cá Quando o primeiro Passar aqui Vem cá Quando o primeiro Passar aqui Nessa Coisinha Ele vai vir pra cá Ali, ó Bem na frente já Ah, tá Ele sai exatamente Para essa parte azul aqui Exatamente Aí eles vão continuar Seguindo o trajeto Só tem um Lembrando que E pra eles Não vale passar Pelas lãs Azuis Oceano, tá Não passem Pelas azuis Oceano As bordas Tem a lã azul E vocês não podem Passar por ela Certo? Se alguém Tentar burlar Já está desclassificado O participante Está desclassificado Vamos lá Let's go Vou contar 1, 2, 3 e Já Vamos Todo mundo caladinho Oi galera Concentração Oi galera Né? É Por enquanto Ninguém Com nenhuma vantagem Muito grande É O parkour Aí ajuda Bastante Né? Bom Daqui Já foi pra lá Já apareceram Sai da frente De Grex Porra Caramba Essa é boa Onde é que eu estou? Tem esse cara na frente Se cair na água Pode continuar É Travou o negócio aqui Ó Paulo Paulo na dianteira Ui 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 Quando vocês caírem na água Tem escada Que vocês podem subir Valeu meu Deus Que merda é esta Lord Vocês podem Pela escada Essa aqui Estou perdido Lá na frente É só seguir Continue Como se tivesse sido Lá na frente Ai ai Essa é a prova E simbolou O meio de campo Ih O capeudo Sai na frente Mas não muito Distante Não pode Não pode Não pode Não pode Passar pelas Bordinhas Tem que ser pra água Deixa passar as damas Deixa passar as damas Sou eu dama Essa é a prova Do líder Mas o capeudo Ele pode Pode ganhar Não Não é pra ele não Pode É prova do líder Alguém quer Alguém quer um buraco Gente Estou me sentindo No domingo De colção Quem cair Siga pela água Que tem escada Na frente Ai meu Deus E o shot Passa na frente Olha isso Nossa Ele pulou na água Ai caí Não acredito Ah E já era Então né É pelo jeito Liderança Pela segunda vez Seguida O capeudo ganha O segundo líder Da semana Da semana Tá zoando Capeudo Líder de novo O shot Chegou O shot Chegou até perto Chegou muito perto Mas Não foi dessa vez Eu posso contar Uma coisa aqui Pode Minha mão tá tremendo É Mas você foi muito bem É hacker Nossa Mas ele é muito bom No parkour Não Ele foi muito bem No parkour Meu Foi muito bem E isso deu muita vantagem Pra ele Porque assim Vocês viram que A prova toda Vocês podiam Passar pela água Mas o parkour Ajuda muito Pelo fato de Você ser mais rápido Andando em blocos Então Ganhei Vitória aí Do Tadinho Não tigrex Você não ganhou Mas você está Muito bonita Assim Obrigado Bom Então é isso aí Galera Hoje Nós encerramos Aqui o vídeo Temos um novo Líder Quem será Que ele indica Para o Paridão Só que a votação A indicação Não vai ser Hoje não Então vocês Fiquem ligados Porque do Big Spar Do Brasil Nós teremos Quatro vídeos Por semana Será Um vídeo Do líder Um vídeo Mostrando a prova Da comida Um vídeo Mostrando o anjo Da semana Que vai poder Imunizar alguém E O quarto vídeo Da semana Será A indicação Ao Paredão Então vocês Fiquem ligados Aí Que nós Teremos Muitos vídeos Não vai ser Apenas Um único Vídeo Por semana Agora A gente Não sabe Exato Os dias Em que a gente Vai postar Né Lord Mas A gente Vai deixar Na descrição Desse vídeo Aqui Falando Todos os dias Em que vão ser Postados O Big Spar Da Brasil Agradecendo Ao pessoal Que está assistindo O feedback Do primeiro Foi muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Obrigada Então se você Também está gostando Não esquece Daquele like Maroto E vamos ver Quem será Que o líder Indica dessa vez Ao Paredão Com as tretas Que surgiram Que vem por aí O que você acha Paulo Que vem por aí Eu acho Que vai ter Muita vinha E tainha Vinha o que? Vinha e tainha? Olha Falar a verdade Tem muita coisa Que o pessoal Não sabe Que fica por trás Fica no Skype Tem muita coisa Por trás Né? Mas É isso aí Nelid O próximo vídeo Só lembrando Que o próximo vídeo É o da Prova da comida A prova da comida Que inclusive Vai separar Dois grupos Daqui Vai ficar Dois grupos Um separado Do outro Exatamente Bom Então é isso aí Não esquece Daquele like Maroto Valeu meninos Se preparem aí Que nós vamos Voltar Beijo mãe Beijo mãe Beijo mãe Tipo isso né Tua mãe Assiste esse vídeo Ela não vai gostar Tiguex Vai me expulsar De casa Vai te expulsar De casa Valeu E Aguarde um próximo vídeo Fomos É isso aí Oi gente Já sabem Quem que eu tô falando Vamos lá pro quarto Um Bora Bora Vou trocar minha skin Rapidinho Naquela parte Que eu pôde Na água Eu pensei Que não pôde Passar nas bordas Gente Quem que acha Que o próximo paredão É eu e mais alguém Não parece Ficar assim Fia Ah Para de ficar assim É Toda vez Tá Você duvida Se você soubesse O que fazer O que vou